Praia é uma coisa que é inenarravelmente delicioso. Bom dia, Maia. Bom dia, bom dia, bom dia. Quando que vai chegar com a seta? Dia 23. Quarta-feira que vem, ela disse. Se você sentir dor, não pode. Mas não dói, quer dizer, dói. Não fica doendo. Não, mas não fica doendo. Dói, mas não fica aquela dor constante. Isso. Bom, vamos nos preparar pra fazer aula. Pode espalhar, bom dia, de novo. Pode ficar aqui. Cuidado quando bater bem mais pra dentro aqui, dona Serrinha. Isso. Bom dia, Serrinhas. Deixa eu ver o que que vai ser aqui. Vou usar uma coisa que eu uso sempre. Foi bom. Deixa de novo aqui, ó. Deixa eu só acertar que tá torto aqui. Balança, balança. Balança esse bumbum, que eu tô de olho. Tá? Bom dia pra você aí em casa. Checa! Vem pra cima viva. Dois! Vem. Vem, clima pro lado. Vem. Vem, clima pro outro. Isso. Vem, clima pra trás, olha pra frente. Aperta o bumbum. Continua aí, que aí eu vou dar a gente, desceu, só um pouquinho aqui embaixo, sobra o girinho ainda, isso, puxa a peitinha, o peitinho direito, trancor de lado, puxa o ombro, continua, aí estica as tuas agora, puxa, troca o braço lá na frente, isso, isso, se uniu, puxa o cabeça, segura, troca de lado, e mostra o som, puxa o braço, alonja tudo, puxa lá embaixo, segura, desculpa o ombro, caca o patrinho, põe a mão lá embaixo, olha pra trás, segura o braço na frente, segura lá no cotovelo lá embaixo, puxa pra lá, olha pra lá, aí, trocou de lado, segura na frente, puxou embaixo, segura lá, olha pra lá, olha pra lá, olha pra lá, subiu o braço lá em cima, sobra aqui, pega lá no cotovelo, e espira pra lá, burroca de braço, olha lá, puxou, alonja, isso, desceu, vai, 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 mais um outro, aí, sobra, abriu, um, fechou, respira, fechou, não pode, só pensando no namorado, no marido, olha ali, respira, vai, ele tá aí, assopra, ah, cacho, vamos acelerar esse negócio, segura, segura, vai, 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 continua, eu que bati o dedo em algum lugar aqui, vai, continua, para não, para não, para não, para não, vai, 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 ele desconectou, balança, balança, desculpa aí, segura aí, balança, 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 balança Vai, só de mão, segura Fazer um passe Vem, 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 ó Isso aí, vai Volta Vem, passe, tá? Vem De novo Isso Passou de novo, segura Mais um pouquinho Vamos andar pra trás, só com a perna direita, ó Um, dois, três Passou aqui Só isso, passando E aí vai voltar pra frente, só com a perna direita, tá? Ó lá Um, dois, três, quatro, baixou Isso aí, muito bem Só isso por enquanto Vai bem, só com a direita Um, dois, três, quatro Volta, volta, cinco, seis, sete, oito Marchou Só com a direita, tá? De novo, vai, sete, oito, um, dois, três, quatro Voltou, cinco E agora vai pra esquerda E agora vai pra esquerda, ó E agora vai pra esquerda, ó Um, dois, três, quatro E volta Só com a esquerda Segura Segura Marchando, marchando Vamos pra direita primeiro Vai, e um Voltou Voltou pra frente Com a direita Isso E vai pra esquerda Um Três, quatro E volta Com a esquerda Vai com a direita de novo Vem, um Aí, rodinha Voltou Voltou E vai pra direita Agora com a esquerda Um Volta, pra esquerda E volta Com a esquerda Sete Vai pro ladinho E volta É só isso agora, tá? Vem, acho que é todo mundo aprender Esse Pega a direita Vai pra trás Um Volta pra direita Agora vai pra esquerda Um Vem Volta pra esquerda E vou mandar pro ladinho Vem, e Um Isso Só isso Vai, rodinha Vem 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 Mais uma vez Sai lá pra trás Um Três Quatro E volta Cinco Sete Vai pra esquerda Vem Um Aí, dona Ilha Volta Vai pro lado E Volta pra cá Vai pra lá Volta pra cá Volta pra cá De novo Vem, pra lá Volta pra cá Isso aí Dá pra ser baixinho Muito bem Segura aqui Só segura Vamos fazer fácil Que todo mundo conhece Dá dois e dois Pra lá Mas os dois Já pega a pedrinha, tá? Vai E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Agora Três Pro lado Vem Um Dois Vai Ganha um cantinho Vem Vamos fazer logo Um palco Seja conseguindo Isso Vai Seis Sete Vai lá pra trás Um Solta 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 Vamos lá Vem Solta Resulta Dois 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 Vem Joga lá no cantinho Fica Lá Diagonal Agora Então vai ser Dois Dois Pra frente Dois Dois Pro lado Dois 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 Jagonal Tá? Solta Pra frente Vem Olha o braço Vai Volta Vai Volta De novo Vai Vai Juntar Contada Vai Pro lado Em cima De novo Dois Dois Vai Vai Vamos lá Pra fora Aqui Vai Vamos lá Vamos lá No Paraná De novo De um Vai Vai Chega não Samba E Volta Para cima De novo Vai Volta Tudo Pra frente Vente Esquerda Direita Esquerda Joga Pra lado Braço Pra cima Sente Vístico Sente A sopra Joga Joga o pezinho Pra trás Pra cima Pra frente Vístico 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 Em Gost Vítico Vai com as quinhentas, isso, volta, pézinho na frente, dois e dois, vai, dois e dois, uma. Vai, sete, de novo, gang, bicho, boa cat, jogou pra frente agora, bicho, Um, dois, quatro, 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 um, dois, quatro. A esquerda vai Voltou Sede, ficou comigo aqui Sopra, sopra Vamos terminar já, já está aqui nesse vento Só mais uma musiquinha, tá? Ficou lá Um e um só Só isso, só um e um Joga um só pra trás Vamos lá, braços Isso Isso Sopra Outro latinho Vai Vamos lá pra trás Voltou Trocou Voltou Dois em dois E Lá de novo Vá Vai Sete Joga pro latinho E É o ritmo, né? De novo De novo. Mais uma. Joga lá pra trás, tá precisando. Sobe, ok? Mais uma. Lá, joga lá, um braço. De novo. Mais uma. Só segura. Vai, segura. Um e um no Brasil, ok? Vai, mexe. Na salsa. Sobra. Tragonal. Praço embaixo. Praço meio. Coquinha. Pede. Trag. De novo. Um. Chega o nosso. Um e um. Mais um pouco, ok? Ok. Vamos andar pro ladinho? Agora vai. Vamos andar pro ladinho? Agora vai. Fiquem. 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 Vamos andar pro ladinho. Vai, bate ele daqui a pouco. Vai ser pilates. Tá, gente. Vamos bater pilates. Seguiu? Solou que eu vou para o pilates já já É questão de crescer Mas eu vou para o pilates Volta Mas está todo mundo com a bunda seca Põe Segura Deixa a bunda durinha É dança Só para acabar Mais um pouquinho Dois Deixa aí, segura para o lado Um Vai Volta Cinco Segura Solta lá Solta lá De novo Vem Vem Quatro Respira Assopra Respira Assopra Respira Assopra Nem o rádio está querendo hoje Aí que já está acabando é a bateria dele Tem que mexer nele Bom dia, bom dia Vamos para a parte do músculo agora, tá? Não, agora não, dona Sebastiana Já já a gente deita Balança um pouquinho aqui para não parar Não, não é uma pilates ainda Isso Muito bem Parou, segura aqui, ó Pezinho atrás Vamos começar de pé, fazendo com o músculo Depois a gente vai deitar É só um pedacinho, tá? Pezinho atrás Braço na frente Vai subir Sobe Vai, vai Pode ser pequenininho aqui, ó Vai, vai Pequenininho Maior a gente consegue desviar do chão Bora, isso Tá lindo aí Braço na frente Vai Dois Já já vou para o pilates, por sensão Que eu gosto muito de bater também Vai Não, bastão não O chão Troca de lado Segura lá Pé de esquerda Atrás agora Funcionou? Foi Bum Bum Três da barriga Joga pé de esquerda Pé de esquerda Isso Vai Eu não sei como eu estou conseguindo Parar a esquerda e direita Nem troca Vai Mantenha essa perna indicada Viu? Parou Solta Balanga, balanga, balanga Estira Estira Isso Muito bem Sobe o braço do lado Pedrinha, estira Vai Vem Vem Pode pôr a pontinha do pé no chão, ó Tá? Vai Dobra um pouquinho o joelho Tente a barriguinha pra não se equilibrar Vai 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 sentir aqui do ladinho Seis Cinco Sete Aí, parou Solta 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 Relaxa Vai Respira pelo nariz Solta pela boca Respira Posicionou Foi E um Dois Três Quatro Cinco Seis Prende bem a barriga E dois Isso Três Isso Trabalhar o equilíbrio Vai trabalhar aqui Aqui Vem Mais esse aqui Esse, tá? Cinco Sete Aí, parou Soltou Respira Assopra Respira Assopra Respira Mais Volta pro primeiro, ó Pezinho direito atrás Sobra o joelho na frente Braço na frente Ou atrás Se achar melhor Acha o equilíbrio Espera Flexiona o pezinho Subiu Foi Um Bom dia Foi Esse trabalha a musculatura da lombar e do bumbum Na parte de baixo aqui Quatro Isso Toda essa linha Força Três Cinco Seis E Parou Solta E trabalha o outro lado também Durece Esse é pra crescer tudo De trás, tá? Oi? É curtinho É Vai sentir mais aqui do que aqui, tá? Mais embaixo do que em cima Mais aqui E te ensina que tá subindo demais Vamos lá Posicionou Esquerda lá Acha o equilíbrio Força o braço atrás Vem E um Problema é o esquerdo Problema é o esquerdo Vende a barriga Isso Olha o pop fixo no chão Vai Três Isso Fica de novo, hein? Seis Sete Oito Último E aí, Soninha? Rio de Janeiro Seu marido está fazendo com você Aí, parou Ou ele está sentado aí do seu lado te olhando Estou vendo você, tá? Respira Mas aí, o dela fica sentado só de olho nela A sonha do que o chamele é uma bandeja pra todo mundo Solta Vamos mais um só de ladinho de pé E aí, vamos deitar Posicionou? Foi Dove um pouquinho a pedrinha de baixo Dois Pode deixar baixo Último oito Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Solta Esse é pra sentir aqui e aqui, tá? Não posso fazer a gente Porque eu ia cair Eu roubei um só Olha, eu consegui hoje Posicionou? Foi E Um Esse eu não vou roubar Ó, nem precisa balançar muito, tá vendo? É mais manter ele lá Último Bom dia Ai, muito desequilibrado Seis Sete Aí, deu Solta Muito bem Só retira Assobra Só respira Vamos deitar Pra fazer um pouquinho de bumbum E vamos pro pilates Aqui, ó Veio aqui pedir Que bonitinho Eu gosto Vou ficar lá no meio, hein? Seu Elias, pode pegar seu colchãozinho ali, ó Caiu ali do lado Esquece O que? Então tem umas pessoas Por aí Daí elas estão fazendo pelo canal Sério? Diz que contribui Contribui A Silvia A Márcia É, tem um barulho É, tem, tem Eu gosto Elas gostam de fazer pelo canal Pelo que eu escuto Mário, eu prefiro fazer no canal Porque no canal faço hora que eu quero Quando eu quero, do jeito que eu quero Falei, não Do jeito que quer, não dá Não dá Exato O canal é melhor pra prestar atenção Nas posturas corretas Aí dá tudo certo Ó Vamos continuar com o bumbum um pouquinho Tá? Agora que você ia fazer Aqui, ó Eu preciso dele Já foi Tá de olho Não, box eu não tiro nem morto Box não dá pra tirar Ah, não Ela não gosta de box, entendeu? Segura aqui, ó Vira assim, vira Vira Barriguinha pra baixo Pezinho no chão, hein? Mãozinha Isso Deitado 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 Eu cheguei primeiro aqui Aperta o bumbum Não pode tirar Não pode tirar E mantém o dinheiro esquerdo no chão Conta do pé esquerdo também no chão Parou Dobrou Empurra Vai Vem Puxa a barriguinha pra dentro Vem Vem Isso Sete Mais uma aqui Vem Põe a testa no chão Corre sua perna lá pra cima Força Três Quatro Cinco Seis Sete aí Parou Relaxa Respira fundo Ação E aí, nenê? O que houve? Posicionou a outra Testa no chão Joelho direito Estica a pedra esquerda Tirou do chão Vai Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Dois Três Quatro Sobrou Escurra Um Força Força Escurra lá em cima Puxa a barriga Três Vai Deita, seu Elias Com a barriguinha no chão Tá roubando Tá roubando, né? Tá fazendo mais de 15 Tá Aí, relaxou Aí Muito bem, relaxa Vamos de pedacinho de pilates, tá? E no finalzinho Vamos fazer o hipopressivo, tá bom? Muito bem Olha, seu Elias Todo mundo de olho no senhor Segura em cima aqui É o uniforme, além do mario? É, inteiro, né? Homem inteiro José 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 Muito bem Respira fundo Assopra Olha no umbigo Esticou a perninha Sem tirar a coluna Respira Vira pra cá, seu Elias É melhor você ficar com as pernas pra cá Desce mais a perna Isso Balança esse braço Balança rapidinho assim, ó Respira Assopra Respira Isso Assopra Respira Assopra Mais um pouco Aperta o tornoaceno no outro Só mais quatro, vai E a última Ela achou Quatro respiradas só, tá? Presta atenção no próximo Vai respirar Peraí que eu errei Aqui Respirou Fechou Respirou Fechou Tá, ó Respira Sobe Assopra Junta Vamos lá Segura o tempo todo em cima Cabeça não pode descer mais, tá? Respira Assopra Tem que deitar tudo, seu Elias É Respira Eu gostaria Assopra Respira Isso Pode deitar Deita mesmo Aí, é só De novo Vai Isso, senhor Elias Assopra Força Mais três Um Respira De novo E a última Desce 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 a perninha Respira um pouquinho Joga o braço atrás Assopra Volta Deita a cabeça Mais uma dessa Respira Ó Não faz ainda Olha primeiro, tá? Não faz Cotovelo Altos, ó Mão contrária No joelho Mão esquerda No joelho direito Mão direita No tornozelo Vai puxar, ó Tem que manter Os braços abertos Tá, ó Vamos lá Posicionou Respirou Assopra Puxa Trocou Devagar Respira Assopra Assopra Vai Devagarinho Puxa Esses joelhos Inspira Sopra Inspira Assopra De novo Vai Força Inspira Assopra Respira Mantenha Mantenha Os cotovelos Altos Solta Sete E oito Aí Relaxa Respira Fundo Deixa eu ver Como é que tá Por aqui Tá ótimo Estica o braço Estica a perna Presta atenção Nesse Não faz ainda Ó Pegou Pegou no braço Tornozeiro direito Ou aqui embaixo Tá Correto é aqui Estiquei Vai respirar Assoprar Respirar Assoprar Vamos lá Respira Assopra Sobe Esticou a perna direita Pega lá Com a mão esquerda Respira Dá uma puxadinha Solta Troca Respira 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 Solta Mais devagarinho Isso Vai uma e a outra Vai uma e a outra Tira a cabeça do chão Mantenha a cabeça lá em cima Aí Aí Soprou Aí juntou Relaxou Pescoço vai doer bastante aqui atrás Tá É normal É normal doer aí Relaxa um pouquinho Respira Assopra Estica a perninha Respira Assopra Isso Durece a barriga Durece a coluna Faz um monte de coisa Olha só o próximo Bonzinha Travada no chão Nós vamos trazer a perna Vai respirar Quando abrir Assoprar Quando subir Só que é o seguinte Gente A mão tem que estar apertando o chão Tá Aperta o chão Como se vocês quisessem sair do chão Vocês vão travar os cotovelos Essa parte toda aqui Tem que estar travada no chão Senão o quadril vai balançar Vai machucar Então ó Travou no chão Subiu a perna direita Roda pra fora Respira Assopra Respira Assopra Isso E respira Trava esse quadril Estica bem a perna de baixo Respira Assopra Só mais três E um Dois E três Não Já tá quase acabando Parou Parou Recolheu Esticou Puxou a esquerda Subiu Foi lá E um Roda pra fora Assopra E dois Assopra Isso E três Assopra Isso Prende a barriga Trava o ombro no chão Quatro Só mais dois Só mais dois Cinco E seis Aí relaxou Alongou Subiu a outra de novo Agora vai rodar pra dentro Rodou lá pra dentro Subiu Vai lá E um Roda sentido à esquerda Dois Dois Três Força Quatro Cinco Seis Só mais dois Sete E oito Trocou de perna Foi a outra Subiu à esquerda E foi E um E dois Isso Vão juntas E três Dados sincronizados Quatro É a senhora que tá contando de menos Seis Seis agora Sete Oba E oito Aí Relaxou Tem que contar Gente Vocês tem que contar o de vocês Respira Respira Assopra Vão De novo Respira Muito bem Vamos dar um impulso pra sentar Dobra a perna Sentou Afasta a perna assim Pouquinha coisa Não muita Pouca coisa Braço atrás Vai subir E descer E vai respirar Esticar Como se alguém estivesse puxando os dedos lá em cima E soltar Certo? Ó Respira Assopra Respira Notem que o braço não sai da orelha Tá? Ó lá Respira Mesmo que não vá até embaixo Se fizer só até aqui Já tá ótimo Porque é o limite Só não pode descer o braço da orelha Tá? De novo Respira Deixa ele mais aqui Vai o máximo de vocês lá pra cima Vai e assopra Como se fosse afundando aqui Ó Na real O alongamento não é pra cá É pra cá que eu tô mexendo Tá? Vai lá De novo Mais abre Respira Sobe a ponta do pé Se não der Pode fazer isso Tá? Se achar que não tá tão confortável Porque com o tempo a gente vai alongando Subiu Soprou Subiu Desceu Assoprando Isso Subiu Tira essa mão daí Desceu Subiu Desceu Aí Mais duas Subiu Desceu Faz um arquinho Subiu Desceu E a última Subiu Vai ficar aqui embaixo um pouquinho Segura Inspira Um Braço acima da orelha Dois É aqui que dificulta Vai Três E quatro Maravilhoso Volta Relaxa Assopra Fechou Presta atenção A gente vai subir Descer Respirar Assoprar Assoprar Tá? Só que eu quero que aperte aqui Quando estiver segurando uma coisa aqui no meio do pé Tem que apertar essa parte como se os dois joelhos estivessem grudados Tem que sentir a pressão na virilha Tá? Vai lá Respira 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 Assopra Inspira Assopra De novo Isso Reto Subiu Desceu Subiu Vocês vão percebendo que conforme a gente vai fazendo vai descendo um pouquinho mais sempre Respira Respira Assopra De novo Inspira Assopra Mais uma E a última vai Respira Assopra Assopra Inspira Assopra E assopra Quando o Mário fala a última pra mim é uma delícia Muito bem Essa é a última desse Vira aqui Segura Segura aí Ó A largura do ombro Os braços estão tremendo Mesmo sem fazer muita coisa Viu? A largura do ombro Brutal Ai não faz esse então Não faz esse Vai não Tá acabando Espera Fica aí Junta o joelho no outro Olha o que que é isso Estica o braço direito Estica a perna esquerda Segura lá Respira Assopra Não faz não Nasinha Respira Assopra Respira Assopra Força Como se alguém estivesse subindo o braço e a perna de vocês Inspira Assopra Só quando sobe o braço que equilibra Aí relaxou devagarinho Posiciona Sobe o braço esquerdo Respira primeiro Trava o abdômen Tirou Tirou Segurou Inspira Assopra Lembrando Braço esquerdo e perna direita Inspira Inspira Assopra Assopra Inspira Inspira Assopra E a última Relaxou Abaixou Respira fundo Assopra De novo Assopra Presta atenção Nós vamos fazer uma coisa parecida Só que nós vamos jogar a perna para o lado Jogar o braço para o lado Os dois vão subir Então nós vamos fazer assim primeiro Lado direito primeiro Braço para lá Estende a perna atrás Joga ela lá para o lado Respira fundo Assopra Travou o abdômen Sobe Fica lá Inspira Flexiona o pé Vai Tem britadeira aqui no braço Vai Mas o joelho com desgaste como ele fica? Não, não pega Pode? Pode Aí voltou Quando tem desgaste no joelho O que não pode é fazer coisas que tem pulo Pular Jamais Caminhada muito leve com joelheira É, né? Mas dói muito quando eu faço isso aqui Por causa da pressão Mas não machuca não Subiu Braço Esquerdo agora Respira primeiro Assopra Abriu Estendeu Braço esquerdo e perna direita Vai Subiu Ficou Respira Assopra Inspira Braço para frente, Vera Frente diagonal Mas abre aí Tudo na diagonal Inspira Flexiona o pé lá atrás De novo Mais uma E a última Aí, relaxou Maravilhoso Isso é tudo para a ciática Joga o braço lá atrás Relaxa um pouquinho Inspira fundo Assopra Respira Assopra Assopra Inspira Assopra Vamos para o hipopressivo Mantenha assim Mantenha assim Mantenha assim Mãozinha Lembrando Hipopressivo é o que? Vai respirar Vai assoprar Ficar sem ar E fazer um soluço Tá? O máximo que vocês aguentarem É, vamos lá Põe a mãozinha na frente Deixa o tronco aberto Tá? Respira fundo Assopra Ó, deixa eu mostrar uma coisa em casa Pode ficar assim Ou pode ficar assim Quem achar melhor Tá? Não influencia no movimento Em nada Então quem prefere ficar assim Pode Quem prefere ficar assim Pode Eu prefiro ficar assim Com ele virado Vai lá Respira Isso aí Só mais uma Vai Soprou Puxou Fundou Inveja Não faz assim Respira Sopra De novo Sopra Mais uma Assopra Vai nessa Vou tirar pra mostrar mesmo Tem que puxar Ai, já perdi o ar Vai, continua vocês Vai Ó, dona Sebastiana Tá longe de ter tanquinho Olha que coisa Aí, relaxa Ó Tudo balançando As pedras Respira Põe meu pecinho É pra alongar o pé atrás Tá? É a última desse Tá? Respira Sopra Mais uma Mais uma Mais uma Só mais uma Vai nesse Foi Respira Assopra Assopra Pega bem atrás Dói Pega aqui Pega aqui Pega aqui Subiu Nessa posição agora Vai respirar Assoprar E fazer a sucção Três vezes Inspira 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 Ah, seguinte Quando fizer a sucção Faz isso aqui com o quadril Tá? Porque eu quero que o abdômen abra Pra todas as nossas Os nossos órgãos Se encaixarem bonitinho aqui Vai lá Respira Respira Primeiro Assopra Não deixa o ombro fazer assim Deixa ele certinho Inspira de novo Assopra Mais uma vez Agora, hein? Foi Respirou Assoprou Encolhe Respira Abre Encolhe Respira Abre Encolhe E nessa A próxima Vai puxar E abrir Respira Abre Assopra Não puxa Não respira E puxa Abre o quadril Respira Respira Assopra Só mais uma dessa Normal, viu? É normal Dar um refluxozinho De novo Atenção Respira Assopra E vai nesse Fez a sucção Abriu o quadril Respirou Respirou Muito bem Pôs um pezinho no chão Pôs o outro Segura aí Pôs uma mão Pôs a outra Nessa posição Nós vamos fazer agora Desse jeito Põe a mão aqui No joelho Vera Desce o tronco Desce o tronco A gente tem que estar Paralelo ao chão Ombros abertos Não pode estar assim não Tudo aberto Vai respirar Assoprar E fazer a sucção Vamos lá Respira Assopra De novo Respira Assopra Na terceira Vai Agora Fez Respira Assopra Encaixa o quadril Respira Abre Assopra Encaixa De novo E nesse vai agora Respira Assopra Mantenha o quadril Puxou Respirou Assoprou Respira Assopra Mais uma E o último Agora Vai Respirou Assoprou Fez a sucção Muito bem Subiu Respira Assopra De novo Vamos fazer uma sucção Para finalizar Aqui é de pé Respira Presta atenção Como vai ser primeiro Vai assoprar Subir Vira a mão Para dentro E quando for fazendo a sucção Vai Puxando Sobe até lá em cima Projeta o pescoço Para frente Quando terminar Só solta o braço Vamos lá Respira Assopra De novo Nessa agora Vai Foi isso Foi isso Soprou Respira Sopra De novo Mais uma Foi agora E a última Vai Minha espira Só acabou Vai Tá quase Vai Mais uma Vai agora Puxou Respira Respira Juntou A perninha Solta De novo Mais uma Segurou Lá em cima Maravilha Deu para sofrer Vou explicar Porque eu misturei os dois Quando a gente faz aeróbica Aquece mais Para poder fazer o pilates Tá Não Não é dança Não É nada Isso é com a sua bagunça Aqui São os músculos Esses músculos aqui Que eles doem Dói o meio Ou dói a lateral Lateral O meio Então tem que ver se você não tá com nenhuma pressão Uma vértebra na outra Tem que fazer uma chapa boa Pra fazer E aí professor Quando é que vai vir dar aula de novo aqui Esse aqui é nosso professor de Krav Maga Vai demorar um pouquinho Mas eu volto Você volta né Vou Precisamos Que que negócio é esse Eu tô malhando Ele tá malhando Ele casou gente Por isso que ele tá com essa barriga Tá Que ele não tinha barriga nenhuma Esse aí Não mas ele vai voltar Dar aula pra gente Que ele vai malhar junto com a gente Olha lá Leila Vai ter Krav Maga de novo em breve Vamos fazer luta É sério Não é mentira não Olha lá Ele que é nosso professor de luta Vai em breve Amanhã não precisa de nada não né Não amanhã não precisa de colchão Não precisa de nada Só do corpo e da água Nem da taquara Nem da taquara É isso aí Nem da taquara Olha deixa eu dar umas carteirinhas que estão aí Gente Beijo pra vocês Olha sexta-feira a gente dança tá Mas nós vamos fazer sempre Olha Beijo do senhor Elias pra todo mundo Beijo da nazinha pra todo mundo Isso aí Amanhã estou esperando vocês E olha lá Viu Esperando vocês Isso aí Beijo Beijo do Senhor